Música Chegou a novidade, a força da verdade Chegou pra resolver, ela pensa igual a você Chega de briga e confusão, tá na hora da união Chega de lero, lero, Soraya é a solução Soraya chegou, Soraya é o nome dela, viu? Soraya presidente, pra unir o Brasil Soraya chegou, Soraya é o nome dela, viu? Soraya presidente, pra unir o Brasil Chegou a novidade, a força da verdade Chegou pra resolver, alguém que pensa igual a você Chega de briga e confusão, tá na hora da união Chega de lero, lero, Soraya é a solução Soraya chegou, Soraya é o nome dela, viu? Soraya presidente, pra unir o Brasil Soraya chegou, Soraya é o nome dela, viu? Soraya presidente, pra unir o Brasil Soraya presidente, pra unir o Brasil Soraya, pra unir o Brasil